Olá, o meu nome é Carlos Barradas, sou de Vila Norte Mil Fontes e pertenço a um grupo que se chama A Tribo. Esse grupo é uma comunidade dentro da internet, são pessoas que têm negócios, têm projetos, trabalham sistemas, são afiliados de empresas de marketing de rede ou sistemas de afiliados, não importa de onde é que, qual é a sua origem, o que é que fazem, são apenas pessoas que se juntaram e que gostam de blogar, têm um blog e o blog é o centro operacional do seu negócio na internet. Esse grupo tem um grupo dentro de si próprio que é os Power Bloggers, que no fundo é um sistema de aprendizagem que ensina quem começa desde o zero, não sabe nada sobre blogar, ou sobre escrever, ou como desenvolver o seu negócio na internet e vai aprender os passos, os primeiros passos, vai aprender como configurar o seu blog, a sua estrutura online e depois vai se desenvolvendo. Esse grupo não pagas cota nenhuma, apenas te juntas ao grupo, precisas ter ferramentas de trabalho, obviamente, precisas ter um blog, precisas ter ferramentas online que vai ajudar-te a desenvolver e a divulgar o teu negócio na internet, mas o objetivo principal deste grupo é ensinar. Nós estamos na internet a desenvolver os nossos projetos, cada um tem a sua motivação, uns estão para ganhar dinheiro, outros estão para ter influência no mercado, outros estão para promover empresas, promover grupos de trabalho, outros estão para ajudar outras pessoas, pessoas, há todo tipo de pessoas que se juntam e que estão inseridas nesta comunidade, eu não sei qual é o teu objetivo, o meu é conseguir conquistar a minha independência financeira, ganhar dinheiro e eu sei que só vou conseguir se ajudar outras pessoas a conseguirem também. Por isso, eu ajuntei-me a este grupo, porque eu acho também que estar na internet é para dar valor. Todos nós temos valor, mas muitas vezes não sabemos dar o nosso valor. valor e o que os Powerbloggers fazem é potenciar o valor de cada pessoa e ajudá-la a pôr cá fora e a ganhar dinheiro com isso. Se é o teu caso, se tu gostas de blogar ou se estás a pensar a começar a blogar, queres ter uma presença na internet positiva, em que podes ganhar dinheiro com o teu valor, vem ter connosco, fala connosco e com certeza que vais encontrar o ambiente que tu precisas para desenvolver como ser humano e para dares o melhor que tu tens. Portanto, é esta a minha mensagem, junta-te à tribo e aos Powerbloggers e começa hoje mesmo a mudar a tua vida. Fico cá às barradas, vemos já aqui.